Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é muito legal, sabe por quê? Porque é comprinhas, quem não gosta de umas comprinhas? As comprinhas estão exatamente aqui na minha mão Gente, essas comprinhas estão tudo, já vou falando, já que o outro deu 40 reais, ou seja, não deu praticamente nada Então, meu povo, fico até o final pra vocês verem todas as comprinhas maravilhosas Tem bastante coisa aqui que eu não tinha na loja Gente, vocês sabem que eu amo fazer comprinhas, tanto aqui na minha cidade, quanto online Principalmente online, porque gente, online é online, né? Pra você que também gosta de comprar online assim como eu, eu super recomendo pra vocês o Cuponomia Por quê? Porque ele te dá cashback, você não sabe o que é cashback Cashback é receber uma parte do seu dinheiro de volta Ou seja, todas as compras que vocês fizerem com o Cuponomia, gente Vocês vão ganhar um descontinho, um cashback maravilhoso E se você se cadastrar com o link que tá aqui na descrição do vídeo, gente Você já garante 5 reais E com 20, você já pode resgatar o seu dinheiro E gente, eles têm parceria com mais de 2 mil lojas Ou seja, as lojas super megas populares estão presentes no Cuponomia Como a Shein, que a gente ama, a Shopee Gente, tem americanas, tem enfim, todas, todas as lojas que vocês imaginam Então é 2 mil lojas, tem, minha filha, tem cashback pra todo mundo, tá? Então, quando você for lá fazer sua comprinha na Shopee Espera, entra lá no app do Cuponomia Depois de você já ter cadastrado com o meu link, tá aqui na descrição do vídeo Pra você garantir os 5 reais Você vai, clica lá na loja que você quer Copia também, porque lá a gente já dá um cupom de desconto, tá? Ir pra loja correndo, faz sua comprinha normal lá Quando você voltar, depois de alguns dias vai cair o seu cashback, gente E você vai juntando até dar 20 reais Ou seja, isso é maravilhoso, tá? Então usem, tá bom? Usem e abusem Mas enfim, gente Pra gente começar a mostrar essas comprinhas que eu comprei Já vai deixando seu like Já vai deixando seu like Já vai se inscrevendo aqui nesse canal E também já vai ensinando Ativando o sininho de notificação Pra vocês não perder nenhum vídeo Já esquece a ring light, tô me afetando Porque meu olho tá ardendo Enfim, gente Eu também tenho dois instagrams pra vocês seguirem Que tá aqui na tela Com o link também na descrição do vídeo, tá bom? Então corre aqui na descrição do vídeo Que hoje tá tendo bastante coisa legal aqui na descrição Então vai lá Enfim, gente Então vamos começar com essas comprinhas Vamos começar com essas comprinhas Porque senão eu vou ficar doida aqui Olha Eu fiz comprinha hoje Depois que eu saí da academia Meu namorado, o Ellerson Meu mozão Foi comigo lá na Débora E a gente comprou umas coisinhas Vou mostrar pra vocês tudo Vamos ver, ó Gente, tem bastante coisa Tô pegando aqui a dentro do Mendes Assim, sempre que eu já vi tudo Que eu joguei aqui no chão No chão não, né? Gente, vamos lá Primeira coisa que foi Foi esse busos Eu paguei 2,50 dele Por quê? Eu quero Eu quero não Eu vou pra praia Agora, final do ano Eu vou passar a virada E também vou no comecinho de dezembro Antes da virada Ou seja, eu vou duas vezes na praia No começo de dezembro E no final de dezembro Então, gente Eu comprei búzio Sim, pra gente fazer juntos Colarezinhos Para ir na praia E eu vou fazer combinando Com o meu biquíni, gente Vocês vão ver tudo Porque eu vou gravar tudo pra vocês Tá bom? Porque eu comprei um biquíni maravilhoso Na Xen Também vou mostrar pra vocês, tá, gente? Tudo, enfim E aí eu quero fazer um colarzinho Pra vir pra praia Com búzio Porque búzio é uma coisa bem praia, né, gente? Vamos combinar? Aí, gente, olha Paguei R$2,50 Vem 10 unidades de búzio E ele tem furinho Tanto no lado de cá Que no lado de cá Ou seja, ele passa, sabe? Eu não sei como que eu vou fazer o colar ainda Vamos ver isso depois E também, gente Eu comprei agora Essas estrelinhas Que todo mundo fala Todo mundo tem essas estrelinhas Menos eu Olha aqui Vocês estão conseguindo enxergar? É que a luz tá bem estourada, gente Porque eu tô com uma red light nova Ela é muito grande Então a luz fica estouradona E eu não sei como que tá pra vocês Porque eu tô gravando Aqui o celular de trás Pra que a qualidade fica melhor Enfim, é isso, gente Essas são as estrelinhas Eu vou fazer um vídeo guardando as comprinhas Aí vai ter a parte 2, né? Porque vocês sabem que eu não consigo fazer sempre juntos Que não, o vídeo fica muito comprido Vocês também sabem que eu falo muito E aí não dá certo as tuas coisas juntos Né, gente? Mas, enfim Aí nas comprinhas Vocês também conseguem ver certinho os acessórios Mas é assim, ó Essas estrelinhas Acho que vocês já viram bastante Que bastante lojinha Bastante pessoas Tem essas estrelas Aí vem 50, gente 2,50 2,50 E vem 50 unidades Eu amei Quero fazer coisas muito lindas com isso E também, gente Que isso aqui foi o Elissa que pegou Mas eu amei Foi 2,50 50 unidades de... Como que chama isso? Trevo, né? Trevo de 4 folhas Gente, eu acho que uma piceirinha Que coisa aqui vai ficar super delicadinho Eu quero fazer uma coisa bem linda com isso daqui Enfim Já vai deixando ideias aqui, tá, gente? Porque senão eu me esqueço Aí, gente Junto, assim, essas coisas Essas vibes redondos Eu comprei também Esses coraçãozinhos Ah, esse daqui é básico, né, gente? Deixo Utilidade pública Porque todas as lojas Têm esses coraçãozinhos Se você é uma loja Missung E não tem esse coraçãozinho Você não tá sendo uma loja Missunga Certo Porque todo mundo tem isso aqui, gente O barulho do portão da minha casa É meio coisa de velho, né? Porque o portão de casa é velho Enfim Eu paguei 2 reais E vem 50 unidades também Gente, é coraçãozinhos De várias cores Enfim Vocês já viram esses aqui Bastante também Mas não vou deixar de mostrar Aí eu comprei também Pra repor meu estoque Bandeirinhas Só que, gente, eu tenho Encomendando a chupir Pra fazer de brinquinhos Do Brasil E Acabou o quadrado Aí eu tive que comprar redondo Eu já até fiz um aqui E mandei pra cliente Se não tinha algum problema Opa, tudo bem? Brinco, peraí, gente Porque ele não quer virar Se não tinha problema Eu mandar o redondo pra ela Olha, vocês estão conseguindo ver? É esse daqui Eu comprei Bandeirinha redonda Porque acabou o quadrado E aí ela disse Que tudo bem Não tinha problema nenhum Gente, uma coisa assim Que eu vou falar pra vocês Proventar o vídeo Na foto que eu postei Lá no meu Instagram No vídeo da Barbie Eu fiz as pulseiras Também fiz brinco E Eu coloquei o aplique Do lado invertido Da bandeira Porque a bandeira, gente Ela é pra ficar A faixinha dela Pra baixo Eu Cabeçuda burra Do jeito que eu sou Coloquei ela virada pra cima Ou seja, a bandeira ficou assim Ó Ordem progresso Virada de ponta cabeça Mas tudo bem, gente Eu já fiz meu erro Tá Você pode comprar tranquilamente Que o seu pedido vai ir Com a bandeirinha escrito Pra baixo Normal Ordem progresso Tá bom Então fique tranquilo Se você quer canetinha Então você tem que correr Porque a copa já tá vindo Eu fiz colar Eu fiz pulseira Eu fiz brinco Tem tudo lá no Shopee Então já clica aqui O link tá na descrição do vídeo Se você quer comprar alguma coisa Inclusive esse brinco Que eu estou usando Também tem na minha Shopee Esse colar tem na minha Shopee Tudo tem na minha Shopee Só essa tiara aqui não Que eu roubei da minha mãe Só pra mim gravar um vídeo Sabe? Pra ficar uma coisa mais chique Mais curtinha, mais fofinha Enfim, gente É isso E aí Enfim Aí eu comprei, né Essas bandeirinhas Eu comprei uma só quadrada Porque tinha a última quadrada Falei Ah, vou levar, né Já que, né Tá aqui, vou levar Mas Não sei por que que eu vou usar Mas quando chegar a quadrada Se chegar antes da copa, né Aí eu compro Aí enfim Vamos continuar Ah, foi um real Cada bandeirinha, tá, gente Cada bandeirinha dessa É um real na loja Eu comprei cinco Burra Porque a loja, gente Era pra ter comprado seis Na verdade eu comprei cinco E ainda uma foi quadrada Ou seja, quatro Vou ter que subir amanhã Novamente Vou comprar mais duas Porque eu esqueci A gente vê a vida É assim, corrida, né Meus amores Tô aqui pra interromper O vídeo de vocês Sem querer Me desculpe Me perdoem Porque eu queria mandar um beijo Pra Bárbara Bueno Bárbara Você Você sempre vai lá na Debra E hoje Que eu fui lá na Debra Ela comentou de você Pra mim E eu queria te mandar um beijo Tá bom Muito obrigada Pra você me acompanhar Ela disse que você É super minha fã Eu fiquei super mega feliz E eu interrompi o vídeo aqui Pra lembrar, gente Porque a Debra anotou pra mim Pra mim mandar um beijo pra ela E eu fui tirar as coisas do saquinho Agora aí que eu vi Tá bom Mas é isso, gente Um beijo pra você, Bárbara E muito obrigada Minha charada E olha Quem tá aqui com a mamãe também Não é filho Gente, eu tava gravando Nem percebi Que o Snoop tava deitadinho Que tão fofo Com a mamãe dele Olha isso, gente Coisa mais linda E o meu casalinho Tá aqui Deitado com a mamãe dele Eu gravando Trabalhando E ele aqui Olha que folga Enfim Daí eu comprei também Fios Eu peguei dois metros De cada um Aí eu peguei amarelo Verde e azul E o preto também Que o preto tá aqui atrás Sabendo que não sei Se tá dando pra vocês Enxergarem Bem de pertinho Pra vocês verem Com a minha unha de vaca Gente, é unha de vaca mesmo, tá? Não que eu seja uma vaca É que eu fiz vaquinha Pra ficar aquelas coisas Meio pintores, sabe? Não que eu não seja Eu sou super preto Sei da onde, né? Enfim, gente A corzinha do verde Que eu uso Geralmente é o escuro Só que também acabou Gente, as coisas da copa Tá indo assim, ó Muito rápido Aí eu tive que usar Essa daqui Comprar, no caso Essa daqui mesmo Aí ficou 3,16 É... 2,4,6,8 8 metros ao todo Ficou 3,16 Com tantas corzinhas Que eu escolhi 2 metros de cada É isso, gente Aí tem mais comprinhas Mais e mais Tem essa daqui Ai, gente Eu ia comprar a letra A Lá na Débora Só que acabou Aí eu tive que comprar Um saquinho desse Porque tinha uma letra Duas letras A Eu tive que pagar 2,50 pra comprar duas Só por causa da letra, gente Porque o resto eu tenho tudo Mas essa é só por causa da letra A Porque eu tenho encomenda também Aí eu peguei 2,50 Mas essa daqui Vem 50 E vem letrinha Vem... É... Estrelinha Vem coraçãozinho Enfim Vem várias coisas misturadas Sabe? Eu achei legal também Mas eu comprei mais Por causa da letra A mesmo Só que eu não tinha Só tinha no saquinho Não tinha separado Eu digo, sabe, gente? Porque lá na Débora Eu vendi missanguinha separada Missanguinha não Letrinha separada Acho que se não me engano É 10 centavos cada uma Não sei Eu ia comprar em bastante Quantidade do A Só que como acabou Então chora, né, minha filha? Enfim Vamos continuar Aí eu comprei também Adaptador O adaptador Ele é pra colar Nas bandeirinhas Atrás Pra ficar aqui Igual no brinco Eu brinco, olha Esse daqui é o brinco Tá vendo? Aí o que ele tá colado Com o adaptador E aí eu comprei mais Porque o meu acabou Olha Esses daqui são os adaptadores Foi 2,40 20 adaptadorzinhos 20 adaptadorzinhos Vamos continuar Tá acabando a comprinha, gente Do vídeo de hoje Vou mostrar pra vocês Que deu 40 reais Aí, gente Eu comprei também Esses coraçãozinhos Que foi 4,90 50 unidades Esses daqui Eles são mais carinhos Porque eles são mais Trabalhados na beleza Tá vendo? Olha São umas coisas mais Mais bonitas Vamos dizer Mais trabalhada Mais fofa Mais atraente Tudo que tem de melhor Tá vendo? Eles são tudo Por isso que eles são Um precinho mais caro E ele É maravilhoso, gente Dá pra fazer cada brinquinho Fofo Hoje eu tô até imaginando Cada colarzinho Eu já tinha isso daqui Eu já comprei Faz muito tempo Mas acabou Nunca mais achei Nenhuma loja Aí na Débora chegou Olha só Que legal, gente Que a Débora É a mulher onde eu compro Aqui na minha cidade, tá? Não sou praticada Nada por ela, gente Eu sempre comprei na Débora Desde quando eu comecei A lojinha Aliás, eu comecei a gravar Vídeo Um tempo depois Que eu comecei E já ia na Débora Então a Débora Eu sempre comprei nela, tá, gente? Não é patrocinado nada É que ela é aqui Da minha cidade Eu falo Débora Pra vocês saberem Que eu tô falando Da mulher que vende Missão aqui Na minha cidade, tá? Vai, filha Fica falando Aí, ó, gente Até eu afoguei Desculpa, gente Pera, mas Se ele corte Quase morri no vídeo Enfim, gente Aí foi isso Tem várias corzinhas Maravilhosas Tem azul Enfim, tem várias cores Já tinha Nunca mais achei Aí, gente É Quase acabando aqui Eu comprei também Essas tartaruguinhas Eu já tinha essas tartaruguinhas Pra quem me acompanha aqui no canal Sabe que eu já tenho tartaruguinhas Só que as daqui Elas são uns pouquinhos maiores Da que eu já tenho E também Aquelas lá já estão acabando E daqui que pegou também Foi o Alice Não fui eu, tá, gente? Mas eu gostei Foi 3 reais 50 unidades de tartaruguinhas Olha aqui Eu tô olhando lá, tá, gente? Pra ver se vocês estão conseguindo ver Porque o espelho tá bem atrás Tá vendo? Tem várias corzinhas Aí é 50 unidades 50 unidades Vem bastante, gente Eu sempre usei bastante Essas tartaruguinhas Eu acho muito lindas E daí eu comprei também Missanguinha Ai, as três últimas são missangas Aí foi 3,50 Essa daqui Que também é pra uma encomenda Essa daqui eu já mostrei aqui no canal Uma comprinha dela, gente Foi muito tempo Muito, muito, muito tempo Aí eu voltei Porque acabou Demorou, mas acabou Aí essa daqui também Já mostrei aqui no canal Se eu não me engano Não lembro Essa missanguinha aqui Essa daqui, gente Eu faço um colarzinho Que ele é apenas 7 reais na Shopee Então se você quiser garantir uma coisa Na minha loja Você pode ir Tem coisinhas baratinhas, tá, gente? Então corre 7 reais colarzinho Com essa missanguinha Que fica a coisa mais linda Aí, gente Pensando nesses colarzinhos Que eu faço baratinho De 7 reais Que foi 3 reais 400 missangas Eu comprei também agora Pra fazer a versão rosa Tá vendo, ó Agora tem a azul e a rosa Lá na Débora Tem bastante cor Tem roxo Tem laranja Enfim, tem bastante cor Aí se vocês gostarem Desse colarzinho aqui Mais simples Eu trago mais cores, tá bom? Eles são super baratinho Eles são aqueles colar Mais, sabe Pra, tipo Ai, tá faltando alguma coisa Que compra pra dar frete grátis Porque lá na Shopee Tem frete grátis Acima de 39 reais Ai, tipo Falta 7 reais O que que eu faço? Vai lá Compre um colarzinho 7 reais Super baratinho Pra você, né Garantir o seu frete grátis E é isso, meus amores A comprinha foi isso, gente Foi bem rápido o vídeo Será que eu falei muito rápido? Gente, eu vou sair E aí, derredou Essa é a versão também, gente Eu super amei Porque eu sou muito Bitrangeira O que vocês acharam? Todas as coisas aqui Qual você mais gostou? Aí, gente Eu vou agora Com essa folinha Ah, eu ia mostrar pra vocês também Olha aqui Tá a compra Não sei se vocês estão enxergando Mas deu R$39,46 Eu Arredondei pra R$40 Mas tô quase R$40, né, gente E isso Aqui tá o preço de tudo Tá vendo? Nada passa de R$5,00 lá, gente Não lembra? Só uma coisa Que foi R$5,00 O que que foi R$5,00? O que que foi R$5,00? O que que foi R$5,00? Mas é isso, meus amores Hoje foi esse Se vocês gostaram Eu falei muito rápido Me perdoem se eu falei muito rápido, gente Mas eu queria mostrar pra vocês Verem tudo que eu comprei Mas eu também não queria falar muito devagar Pra o vídeo não ficar longo Fica aquela coisa chata Vim, vim, vim Então eu falei bem rápido Pra vocês conseguirem ver tudo Assistir aqui até o final, tá? E é isso, gente Não esqueçam De se cadastrarem Com o link do Ponomia O link tá aqui embaixo, tá, gente? Você já garante R$5,00 Gente, eu já fiz outras parcerias Com o Ponomia Bem no comecinho do canal Vocês super usaram o link E sim, gente Ainda tá rendendo Então clica aqui na descrição Do vídeo, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Qualquer dúvida que vocês tiverem Tanto do Ponomia Quanto aqui das comprinhas A Débora Tudo Deixa o link Deixa o link Deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E é isso, meus amores Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa seu like também Tchau, gente